Olha gente, estou chegando aqui com você, trazendo aqui um super fornecedor que já é parceiro aí também do nosso canal, do nosso Instagram, Vendas, Toritama e Região. Pessoal, casacos de frio a gente tem aqui pra você no tecido metal AC ao preço de 30 reais. Olha gente, vestidos ali também está o preço aí ó, de 25 reais. Tem uns crópedes de 20 reais pra você. Galera, pra você então aí que está chegando, deixa aí o seu like aí, beleza? Deixa aí o seu joinha então, 30 reais aqui os casacos de metal AC. Tem variedades aqui ó, pra você trazer aqui esse contato. Fala que viu aí no Vendas Toritama e Região e leva já então aí essas mercadorias. Olha o contato deles aí então pra você. Está aqui no iShop Toritama na banca 164, beleza? LF Modas Feminina está aqui, olha os vestidos então aí pra você. Tá certo, tem calça também. Fala que viu aí no Vendas Toritama e Região e leva essas mercadorias que está muito top, gente. Olha só meu povo, estou chegando aqui com você na Maria Luisa Modas. Pessoal, trazendo aqui pra você no tecido viscose, olha só os conjuntos que a gente tem pra você. É o preço de 16 reais vestidos, estampados 16 reais, conjunto aí 16 reais. Olha só os vestidos aqui então no viscose de 18 reais. Essa mercadoria veste até os 12 anos, beleza? Pra você então aí, conjuntos juvenil, pra você é o preço de 18 reais, liso, estampado de 16 reais. E esse aqui então, 18 reais pessoal, pra você então aí levar pra sua confecção. Olha o contato deles aqui pra você. Fala que viu aí no Vendas Toritama e Região. O contato aqui está no iShop Toritama, nos bancos aqui 152 e 153. Está aqui em Toritama, hein? Também está no Moda Center Santa Cruz, beleza? Você então aí conferindo com a gente, Maria Luisa Modas, com você. Olha gente, trazendo aqui pra você um super fornecedor. Galera, ó, pra você então aí que está procurando aí. Crópedes, a gente está trazendo aqui pra você no tecido cirrê, tá certo? Tem esse aqui no lurex. Animal Print também, gente. Qualquer um desses crópedes está ao preço de 17 reais, pessoal. 17 reais, beleza? Pra você então aí que está chegando. Fala que viu aí no Vendas Toritama e Região. Pede essa mercadoria, beleza? Olha aqui, ó, o contato deles aí então pra você pedir essa mercadoria. Na descrição tem o Instagram deles, viu? Pra você então aí, fala que viu com o Marcos Ferreira. A BLA está aqui esperando você com essas muitas variedades. Faz entrega aí nas discussões. Olha só, tem ele aqui também no Canelado, com mangas. Lurex, gente, Crópedes está aqui esperando você ao preço de 17 reais, pessoal. A calça aqui está ao preço de 35 reais. Ó, variedades pra você no iShop Toritama. Pessoal, eu estou chegando aqui hoje trazendo pra você a Polidu. Emportados. Gente, esses lindos vestidos estão aqui na moda pulsais. A gente tem aqui pra você festa até um 48, viu? No tecido viscose, roupas importadas. A Polidu está aqui esperando você com esses lindos vestidos ao preço de 35 reais. Gente, qualquer uma dessas peças é 35 reais. Olha só, tem um macacão ali de 35, tem esse vermelho aí. Gente, esse aqui também, 35 reais. Qualquer um desses vestidos aqui, então, a Polidu está esperando você no iShop Toritama. Olha o contato deles aí, então, pra você. Tem aí, então, o contato. O Instagram, então, está na descrição. Na banca 266 está aqui no iShop Toritama. Bem próximo aqui aos portões do iShop Toritama. Você tem aqui a Polidu. Fala que viu aí com o Marco Serreira, hein? Estou chegando aqui com você, trazendo aqui a doce elegância. Pessoal, estamos aqui no iShop Toritama esperando você. Qualquer uma dessas peças aí está ao preço de 14 reais. Olha o shortinho aí, então, de 14. Tem assistentes aí, então, de 14 reais pra você. Olha só os vestidos. Esse vestido aqui, gente, está ao preço de 20 reais no viscose, hein? Tecido viscose. A gente tem aqui pra você esse outro aí, 20 reais também. Trazer esse contato aí pra você. Já conferir com a gente. Fala que viu aí com o Marco Serreira. No Vendas Toritama e região. Leva, então, essas mercadorias pra sua confecção. Olha, está aqui no iShop Toritama, na rua F Banco 263. E também no Moda Center é Santa Cruz. Olha as variedades aí, então. Faz entrega aí nas excursões, beleza? No Moda Center é Santa Cruz. E também aqui em Toritama, você conferindo aí com a gente a doce elegância. Chega lá, então, pra você com esse fornecedor, gente. Fornecedor top. Está aqui, ó, no iShop Toritama. Pra você que está procurando aquele jeans rasgadão, a gente tem aqui pra você a FJ Jeans. Olha, calças masculinas a gente tem aqui pra você. Na cor branca, tem ela também aqui, ó, tradicional. Gente, com rasgado na perna aqui, ó, pra você. Beleza? Você quer aquele jeans aí bem rasgado? Tem eles também com jeans colorido, pessoal. Olha só. Jeans brim colorido a gente tem aqui pra você. Ao preço de 32 reais. Qualquer uma dessas bermudas aí. Até o 46. O 36 ao 46, 32 reais. Gente, olha só essas bermudas aí pra você, então, levar pra sua loja, pra sua confecção. Tradicional também, hein? Beleza? Deixa eu trazer esse contato aí pra você pedir mercadorias. Fala que viu aqui com o Marcos Ferreira, viu? No Vendas Toritama e região. E leva aí pra sua confecção a FJ Jeans que está aqui esperando você. Olha aquele jeans plus size. A gente tem aqui pra você também. Sim. A gente tem aqui pra você também.